Oi, gente! Tô aqui pra mais um vídeo, então antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela. Antes de tudo, me ignorem que eu tô um pouquinho fã, gente, porque hoje a minha rinite decidiu atacar, né? Aí agora eu tô um pouquinho ruizinha, mas assim, gente, vai melhorar e enfim, eu não posso deixar de gravar esse vídeo pra vocês por causa de rinite, né? O vídeo de hoje vai ser comprinhas da Shein! Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Na verdade, não é só comprinhas da Shein, tem também comprinhas que eu fiz no sale da Zara. Vou mostrar tudo pra vocês e espero que vocês gostem do vídeo. Todas essas comprinhas eu fiz nesse mês de julho. Assim, eu confesso pra vocês que eu já sei tudo, que teve roupas que eu até já usei, né? Que eu já abri pra ver se tava tudo certinho, gente. Não faço pra vocês que eu sou um pouquinho ansiosa, então eu acho que eu não aguentaria chegar e ficar esperando pra poder gravar o vídeo. Vou mostrar pra vocês a da Zara, porque a da Zara, assim, eu acho que foi uma das minhas preferidas, viu? Todo ano tem o sale da Zara, que acontece na metade do ano. Geralmente em junho, julho, acontece esse sale. E no final do ano também acontece, em dezembro. Porém, a gente sempre compra no mês de junho, julho, porque, não sei, gente, no mês de dezembro a gente não foca tanto nessas coisas de roupa. Então, a gente sempre compra nesse mês mesmo. Vou começar por essa calça aqui, gente, que juro. Eu tô apaixonada por essa calça. É a minha top 2. Só não é a minha top 1, porque daqui a pouco eu vou mostrar a minha top 1. Olha esse moletom aqui, gente. Eu acho que vocês só vão conseguir ver melhor quando eu estiver provando mesmo. Esse aqui é um moletom. Eu gostei muito, gente, porque o tecido dele é um tecido de algodão, ó. Tem pelinho aqui dentro. É um tecido muito bom e ele é elastano. Então, é perfeito, gente. E olha essa cor. É uma cor de rica, não é? Eu achei linda. É aquelas calças moletom que no final tem esse elastiquinhozinho. Tem gente que não gosta, né? Mas aí dá pra colocar pra dentro. Porém, eu gosto, gente. Tem elastiquinho. Eu gostei muito e eu lembro até o preço que eu paguei. Vou falar pra vocês. Eu não lembro quanto que tava o valor real, mas, gente, eu paguei R$119,00 dessa calça aqui em moletom. E ela é muito boa, gente. O tecido é incrível. Muito barato, gente. Pra se dar azar. E essa qualidade, juro, eu amei. Vocês vão ver aí eu experimentando no corpo. Foi uma luta pra achar essa calça, porque a gente conseguiu achar ela nos últimos dias, assim. Procurei, gente, na loja. Procurei tanto na loja, gente. Eu passei umas três vezes, assim, ó, rondando a loja pra ver se eu achava esse moletom. E eu não achava, gente. Aí depois eu falei, não, eu vou achar. Eu até tinha experimentado uma outra calça, só que eu não gostei, porque ela tava um pouco transparente. Aí eu fui procurar de novo e eu achei essa daqui, gente. E era a única que tinha. E pra vocês terem noção, foi o meu tamanho, tá? Era a única que tinha na cor que eu queria e o meu tamanho, gente. Essa calça, literalmente, era pra ser minha. Próxima roupa. Vamos pra minha próxima calça, que foi a minha top 1, assim, que eu comprei na Zara. Que eu adorei, gente. Que é essa aqui, ó. Não poderia deixar de pegar mais uma calça jeans. A câmera tá um pouquinho estranha a cor. Gente, foi a minha preferida. É uma calça meio cinza, assim, sabe? Uma lavagem jeans, ó. A lavagem dela é assim. Com detalhezinhos. Ela é uma básica, sabe? Tem bolsa atrás. Ela é uma calça... Eu não sei explicar o modelo. É Mon que fala? Ela é uma que não é wigwag. Que ela fica mais coladinha no corpo, mas não chega a ser uma calça skinny. Meu Deus. Essa aqui, se eu não me engano, eu paguei R$179, porque na Zara tem várias calças no sale que fica tudo R$179. Fica muito barato. Eu já usei essa calça. Ela é maravilhosa. Eu adoro, gente. E agora vamos pra última peça que eu comprei na Zara. Todas essas peças da Zara, gente, eu já usei, tá? Porque, assim, eu não aguentei esperar. Essa aqui, olha, é uma blusinha. Vamos lá. É uma blusinha, gente, básica. Super básica. Essa aqui eu não comprei na promoção, tá? Eu comprei o preço real dela, mas tava super barata, tava super em conta. E, assim, blusa básica é muito importante pro look, pra gente conseguir montar vários looks com uma peça só. Então, básica é importante. É uma básica meio não básica, porque é verde, né? Mas eu não tenho essa cor de blusa. E ela é tipo... Não é crappity. Ela é uma regata, diria. É uma regata, só que não é regata. Vale a pena mesmo comprar na Zara, gente. Por conta do tecido, dura mais. Dá uma outra cara, sabe? Quando você usa. Esse aqui é o tamanho M. E eu paguei nela, foi R$70,00. R$69,90, por aí. Assim, gente, eu acho que tá bom o preço, sabe? E não tava no sale. Vocês vão ver aí como que ficou no meu corpo. Vamos agora para comprinhas da Shein, gente. Já abri também. Então, tá até uma fora do saco. E aí, depois eu juntei tudo que veio no outro saco. Na Shein, eu gosto mais de comprar quando eu tenho frete grátis, gente. Porque eu não gosto de pagar frete em nenhuma compra. Vou conversar com essa aqui, que eu vou ter que dar pra minha irmã, gente. Sincerona aqui pra vocês. Vou ter que dar pra minha irmã essa roupa aqui. Eu falhei nessa compra. Ela é uma blusa de manga longa preta, de gola alta. Ó, tá até suja o que minha irmã experimentou. Mas ela é manga assim, ó. Tá vendo? Ela é uma básica, gente. E assim, eu falhei nessa compra porque eu não gostei muito do tecido. E também ficou muito... Nossa, começou. Tem um cachorro na minha rua que, ó, bichinho que late. Late. Olha isso. Gente, ele late muito. Ai, gente. Vocês ignoram ele? Voltando. Não gostei muito do tecido. E também, gente, eu pedi a ele. Porque eu uso o M. Porém, ficou muito apertado em mim. Eu não gostei do jeito que ficou no meu corpo. E o tecido é um tecido meio de academia. Não é um tecido algodão, sabe? Diferente. É um tecido mais de academia, olha. Não gostei muito, gente. Porque eu queria usar mesmo pra sair e tudo. E essa gola aqui, ó, ficou muito apertada. Quase não entrava na minha cabeça. Assim, eu paguei R$22. Eu paguei bem baratinho. O barato sai caro, né, gente? Eu comprei um negócio baratinho. Não gostei. E aí, né? Até eu vou dar pra minha irmã. Ela vai querer usar como treino. Pra usar no treino. É isso. Vou deixar pra lá. Tem mais uma roupa aqui. Que essa roupa não é minha. É da minha mãe. É uma calça bem parecida com a minha, gente, ó. Tá vendo? Ela é bem parecida com a minha. Porém, ela é o idleg, gente. Ela é assim, ó. O tecido, eu gostei. É um tecido de calça jeans normal. Ela não é elástica. Vou deixar o ID aí pra vocês. E foi baratinho, gente. Foi em torno de R$69,00 essa calça aqui. Tinha muito barato. Porque na minha cidade, facilmente, no centro da minha cidade, essa calça custaria mais de R$100,00. Ó, muito bom. Enfim. E a mãe adorou essa calça aqui, gente. Ela só vai me dar uma porque ficou a barra muito grande. De roupa, é basicamente isso. Vamos pra outras coisinhas aqui aleatórias que eu comprei na Shum. Comprei esse negócio de capinha, gente, porque eu tenho uma capinha. Peraí que eu vou até mostrar pra vocês. Com essa capinha aqui, só que essa capinha, gente, ela tá podre. Não sei o que acontece, mas a capinha transparente, gente, ela fica amarela com o tempo. Olha isso. Essa daqui tá toda amarela. E ela tá até com esse negócio aqui, com a ventosa. Só que eu quero comprar uma nova. Porque já tá toda cagada essa capinha, sabe? E não tá valorizando meu celular. Aproveitei e comprei uma capinha nova. Eu comprei outra transparente porque meu celular, gente, é muito bonito. É roxo a cor dele, sabe? E eu queria que mostrasse o roxo, enfim. Aí eu comprei uma outra transparente, olha. Eu até já abri pro iPhone 14 Pro Max. Olha aqui, ó. Ela parece ser bem resistente. Ela não dobra, pra vocês terem noção. Ó, e ela é bem transparente mesmo. Olha como que fica. Não dá uma valorizada mais. Assim, tá contra a luz porque a ringue tá aqui. Mas, gente, olha que lindo que fica. Fica parecendo roxo. Fica muito bonito. Eu adoro capinha transparente. Aí você vai tirar foto assim, ó. Adorei essa capinha. Próxima coisa, que é um fone de ouvido pra minha mãe. Ah, sim. Eu comprei coisa pra mim e coisa pra minha mãe. Esse fone de ouvido aqui. Eu tenho um dele, gente, olha. Eu tenho um desse fone aqui. Ele é muito bom pra ir pra academia, pra treinar e tudo. Ele é de Bluetooth. E ele custou 20 reais, gente. Foi 19,90. É muito bom esses fones, juro. Ele vem numa caixinha. Tá. O fone. Ó, eu nem tirei ainda, gente. Você vai descobrir agora. Vem duas borrachinhas. E vem também o carregadorzinho. Pra carregar. Aí aqui tá o fone. Vamos abrir. Tcharam! Fone assim, olha. Ele é muito bom, gente. Que não tem fio nele, sabe? Vai ser só... Vamos pra última coisinha, gente. Última comprinha aqui pra vocês. Que é isso aqui, olha. Um porta-joias. Todo embaladinho. Aí vem aqui a caixinha, olha. Eu paguei, gente, 10 reais. Eu tô falando do preço de tudo pra vocês, né? Pra vocês verem mesmo quanto que custou tudo. Se vale a pena. Não vale. É pequenininha. Quando eu comprei, eu achei que seria maior. Só que não é tão maior, gente. Ela é pequena. Só que ela não é tão pequenininha. Ó, eu peguei nessa cor. Que é uma cor rosinha. Tem várias cores que você pode estar escolhendo. Aí aqui tem pra você abrir. Olha. Você abre. E aqui tá, ó. Tem quatro compartimentos. Esses aqui pra colocar anel. Brinco. Tem uma bolsinha aqui. E aqui pra colocar colar. É bem simplesinha, gente. Gente, olha aqui pra vocês verem. E aqui. É bem simplesinha mesmo, mas eu não tenho tanto acessório. Eu só queria um lugar. Porque eu vou até mostrar pra vocês aonde que tá meus acessórios. Simplesmente estão dentro de uma caixinha dessa aqui, olha. Tá vendo? E o outro tá dentro de um negócio de Itaú, gente. Dentro de um negócio de cartão de Itaú. Olha. Aí eu abro aqui. Ó, tá tudo aqui, ó. As minhas joias. Tá vendo no saquinho? Então tava muito ruim, gente. Nesses lugarzinhos. Aí eu resolvi comprar. Gostei, gente. Pelo valor que eu paguei, 10 reais. Tá muito bom, aprovado. Não sei se vocês conseguem ter diâmetro do tamanho. Assim, a minha mão não é muito grande, mas... Tá vendo? É tipo a palma da minha mão. Se você não tem muita coisa, eu acho que vale a pena, gente. E é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas, de tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!